Dailins, me conta essa história de disco-livro. Como é que foi? Bom, então, eu comecei a pensar em lançar um disco no final de 2019. Daí eu comecei a entrar num processo criativo e tudo mais. Em 2020, quando eu realmente tive tempo para poder sentar e criar o disco, foi logo quando entrou a pandemia. E eu tive bastante tempo, assim como todo mundo, para pensar em muitas coisas. E até que daí surgiu a frustração que se formou nesse período, que veio todo o conceito do disco Bem-vindo ao Clube. Eu falo muito de sonhos frustrados e de maldição da expectativa. Em paralelo a isso, um romance que está indo bem, mas não dá muito certo. E tudo isso foi muito potencializado por estar no meio de uma pandemia. Só que eu ia muito fundo para escrever cada música. Eu já sabia que eu queria fazer uma história nesse disco. Eu já sabia que o disco ia ter um prefácio, ele ia ter o início, o meio e o fim. E eu notei no meio do processo criativo que talvez essas músicas não seriam o bastante para contar essa história. Talvez, por mais profunda que fossem as músicas, eu achava que ainda faltava alguma coisa a mais que eu pudesse inovar e que eu pudesse contar uma história e talvez fazer algo que eu nunca tenha visto ninguém fazer. Que é uma coisa que eu também acho muito maneiro. E daí surgiu a ideia. Primeiro a gente falou, pô, vamos fazer um filme? A gente falou, não, acho que filme é demais. E assim, já vi outras pessoas fazendo. E também, cara, tem que ir atrás de patrocinador, todo aquele rolê. Você não sabe como que nem por onde começa. E aí veio a ideia do livro. Eu falei, mano, vamos fazer um livro. Só que aí também eu nunca tinha escrito um livro na vida. Eu só sabia compor. Até então já tinha tido algumas experiências. Em relação a escrever, na minha adolescência, eu escrevia fanfic para o Orkut. Eu já comecei a escrever uns livros quando eu era bem adolescente, assim, com uns 13, 14 anos. Inspirada em outras músicas, eu escrevia... Comecei um livro baseado em Boulevard of Broken Dreams, do Green Day. Que é a Avenida dos Sonhos Despedaçados. Daí eu comecei baseado nisso, mas nunca terminei. Então era uma coisa que estava muito guardada ali. Que fazia parte de mim, mas eu nunca realmente botei isso para fora. Trouxe isso para a vida mesmo, né? E aí, quando eu estava fazendo o disco, eu senti essa necessidade. E as coisas foram se convergindo, assim, para acontecer. E eu falei desse meu desejo para a gravadora. A gravadora já conseguiu entrar em contato com a minha editora. Que queria fazer um livro com uma narrativa muito similar à que eu já estava criando. Então as coisas foram casando, assim, deu muito certo. E agora esse livro vai estar no mundo. Inclusive aqui é uma cópia, está comigo, eu não sei aonde, está lá embaixo. E é muito louco para mim ver uma ideia de sair do papel, assim. Mas eu acho que dá muito certo isso, né? Não sei como ninguém nunca pensou, mas você acaba contando a história de cada música no livro, não é? Isso dá pano para a manga, é fácil. Porque na hora de você até compor, você já pode até pensar no livro, né? Exato. E, na real, se for parar para pensar, todos os meus... Eu já estou pensando, assim, no meu próximo trabalho. E que vão ser singles, não vai ser um disco a princípio. E eu viajo muito. Então eu gosto muito de construir narrativas. Para compor uma música, eu gosto de fazer sentido, de conectar as coisas. Então, para mim, é uma coisa que eu não sei como não fiz antes. Mas eu acho que veio muito no momento certo, específico, onde precisava mesmo. Mas talvez até tenha pessoas que já tenham feito. Eu não conhecia ninguém até outro dia que eu fiquei sabendo de uma pessoa. Mas eu acho muito inovador e, ao mesmo tempo, parece uma coisa óbvia, né? Porque muita música é narrativa, assim. Então, eu acho justo ter um livro. Então, você acabou ficando recolhida na pandemia. E isso também funcionou para você, para a criatividade. Total. Eu sou muito... O meu gatilho para criar são as minhas emoções. Então, num período como esse de pandemia, isolamento social, onde basicamente tudo que eu tinha planejado foi por água abaixo, as minhas emoções, obviamente, estavam ali à flor da pele. Então, consequentemente, a minha criatividade também é um refúgio para mim, é uma terapia para mim. É assim que eu lido com os meus sentimentos. E eu tenho esse jeitinho de criar. E a pandemia... Aconteceu muita coisa ruim, mas que eu tive que, por questão de necessidade emocional, botar em arte, transformar em arte, assim, para poder sobreviver mesmo a esse momento. E eu acho que deu certo. Eu mantive a minha cabeça ocupada. Como é que você compôs esse livro? Foi foto? Foram histórias? Você conta tudo? Me conta alguma coisa, assim. A gente fica com curiosidade, né? Sim, o livro, ele, na verdade, eu fiz as músicas. Em paralelo à criação, nem estava finalizado as músicas ainda. Eu já sabia qual que era a história que eu queria contar. Então, para mim, era meio que fácil até criar as músicas, por já saber qual que era o contexto. Então, era meio que encaixar a peça de quebra-cabeça. Peça de quebra-cabeça. Então, essa música aqui que eu fiz, ela vai aqui, e ela continua a história desse ponto daqui. Então, essa está no meio, essa está no final. E aí, quando surgiu a ideia do livro, como eu falei, eu nunca tinha escrito um livro na minha vida. Então, eu acharia que seria um pouco da minha parte, um pouco até de prepotência, eu chegar e falar ah, eu vou escrever um livro aqui sozinha, vou fazer 150 páginas e a dar louco e tudo mais. Então, a gente veio com a editora, e eu tive colaboração de uma escritora sensacional, que se chama Alessandra. E a gente teve inúmeras e inúmeras reuniões. Eu mandava textos para ela do que eu queria falar e de como eu queria que fosse, o cenário que eu queria que ela pintasse e como que seria cada detalhe, qual que era o sentimento que eu queria que essas músicas passassem. Ela literalmente entrou no meu cérebro. Foi até um pouco desgastante, assim, porque foram basicamente sessões de terapia muito intensas, assim, que eu falava das minhas músicas e escrevia textos e falava como eu queria, do jeito que eu queria, e ela me ajudou muito, porque ela, enquanto escritora de livros, ela tem referências que eu, enquanto compositora, não tinha. Então, para escrever as músicas do disco, eu tive algumas ajudas, não foram tantas. Como era uma coisa muito, 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 muito pessoal, assim, quando eu sentia que eu travava, assim, eu pedia ajuda dos universitários, por exemplo, Dilúvio, eu contei com a ajuda do Vitão, a gente escreveu o refrão juntos, no meio da pandemia, por WhatsApp. Não me encontre, eu travei no refrão, falei, Carol, que ela mora comigo, Carol, me ajuda aqui. E aí ela me ajudava no refrão a desencadear uma melodia e tudo mais, que eu estava travada. mas, de modo geral, a letra, assim, a composição de letra, eu posso dizer que é em 90% minha, se eu não estiver falando muita besteira agora, assim. E o livro, ele se trata, na verdade, como o álbum, ele é uma história baseada na minha história, então, ali a gente fala de um começo onde eu falo que eu sou uma sonhadora, que eu sou sempre, estou sempre em busca daquela primeira faísca, estou sempre em busca daquele sentimento de primeira vez, quando você está conquistando algo pela primeira vez, e o fato de eu ser obcecada por isso, eu falo sobre isso no começo do álbum e também no começo do livro, consequentemente, e aí eu me apaixono por uma pessoa que, no contexto que eu estava, eu não poderia me apaixonar porque é uma outra mulher e eu vivia num contexto religioso, então, eu falo lá de fugitivos que a gente se conheceu no mesmo contexto, mas a gente não pode se gostar, então, a gente tem que se manter em segredo, então, o livro vai desenvolvendo junto com isso, então, eu falo desse relacionamento que eu tenho que manter em segredo e que isso me consome, mas que, de certa forma, eu me acostumo com isso porque eu tenho que inventar jeitos de viver com isso porque eu quero muito ter ela na minha vida, ter essa pessoa na minha vida, e aí chega um momento que eu decido que eu quero me libertar dessas amarras, mas ela não quer, mas eu quero ela, então fica nesse conflito e aí esse romance já não me apetece tanto porque agora eu quero buscar outra coisa que me move e é o meu sonho e aí eu sigo atrás desse sonho, mas eu quero ela, mas eu quero o sonho e fica toda aquela questão e o desenrolar do livro é meio que nessa pegada e é essa história que eu conto no disco também através das minhas músicas, só que eu quis aprofundar, então, esse livro são crônicas por trás das minhas músicas, que é extremamente, as minhas músicas já estão, eu já uso bastante analogia, eu já faço bastante metáfora para falar de sensações e sentimentos, mas nesse livro, também muito graças à ajuda da Alessandra e as referências dela, a gente conseguiu colocar muita, muita, muita metáfora para se tratar de sentimentos e de sensações que eu queria passar, muitas analogias e é uma coisa extremamente romantizada, assim, e assim como no disco, eu começo super romântica, sonhadora, lúdica até e no final eu começo a colocar mais os pingos nos is e começo a falar mais do jeito que as coisas realmente são, então, eu começo a dar, eu dou de cara com a realidade, bato de cara com a realidade e falo, peraí, não é do jeito que eu planejei? E aí, eu começo a pontuar as coisas, dar nome para as coisas como elas realmente são, sem aquele romance, sem aquele vislumbre, da criança. A gente acaba fazendo na cabeça, né? Exatamente. E é uma coisa que todo mundo pode se identificar, porque todo mundo tem esse momento da vida, a gente cresce, idealiza uma coisa, se apaixona, no meio do caminho você fica entre, peraí, eu vou viver o meu sonho, ou eu fico com essa pessoa aqui e me limito a isso, é isso que eu tenho que fazer, não é isso que eu tenho que fazer, então, são basicamente, é basicamente essa história que eu sigo uma linha meio que cronológica, assim, tanto nas minhas músicas quanto no livro, é uma coisa que anda bem, bem, bem junta, assim, eu recomendaria até a pessoa ouvir a música, depois ler o capítulo, ouvir a música, depois ler o capítulo, porque vira uma experiência 360, assim, e eu acho que isso é a coisa mais fascinante que tem nesse projeto. Para quem te acompanha, eu acho que é muito importante, porque acaba sabendo um pouco da sua vida e também essa coisa do espelhamento das pessoas, se vendo ali, porque também fala um pouco de tudo, fala um pouco de sexualidade, que é importante falar hoje em dia, não é? Total, eu não tive essa pessoa que falasse para mim quando eu era mais nova, então, para mim, é muito importante estar falando sobre a minha vida de um jeito artístico, de um jeito que impacte as pessoas de forma artística, mas que também leve uma mensagem e que leve uma questão de tipo, pô, ela passou por isso que eu estou passando agora e hoje está transformando isso nisso e vivendo em outro contexto onde ela parece estar mais livre e mais empoderada e sabe mais do que ela quer, então, pô, existe um caminho assim para mim também, então, acho que eu estar nessa posição e me colocar nesse lugar simplesmente sendo quem eu sou é muito bom, eu acho, é o que eu sempre quis, eu acho. Libertador. É, libertador. Agora, uma coisa, você teve parceria musical também no disco. Isso você também conta no livro? Não, na verdade, como eu falei, o livro, ele não é sobre as músicas, o processo criativo das músicas, ele é sobre, ele é basicamente uma história de romance e ficção, então, é uma coisa que vai muito mais além, não é sobre tipo, ah, nesse dia eu me encontrei com fulano de tal para fazer a música, eu me coloco num lugar de eu lírico mesmo, contando uma história para o leitor da minha vida de uma forma extremamente romantizada, fictícia até, repleta de analogias, mas não é um desdobramento de como foi o processo criativo, é literalmente uma história que poderia virar um filme depois, entendeu? É como se fosse isso. Mas, de qualquer jeito, é muito interessante, e o que você falou vale muito, porque agora as pessoas já ouviram o seu disco, agora vão ler o seu livro e vão escutar cada música ali depois, isso é quase uma influência de nada, sei lá, quatro dedos, não sei o que é, porque a imaginação não vai funcionar nessa hora, porque o livro faz a gente imaginar muita coisa, né? Com toda certeza, especialmente esse livro, porque é um livro extremamente visual, ele é até melódico, se você for parar para analisar como ele foi escrito, tem coisas que rimam, assim, tem palavras que foram selecionadas muito especificamente feitas para rimar, então, é um cenário meio musical e extremamente artístico, ele é muito visual, as pessoas conseguem, vão conseguir ler e visualizar o que eu estou falando, porque eu literalmente falo de coisas que você poderia tocar, às vezes eu falo de mitologia, muito de mitologia, eu uso muita referência até de bíblia, porque é uma coisa que teve muito presente na minha vida, então, eu uso muito, eu faço analogia com a bíblia, com o sentimento que eu quero passar, então, é uma coisa muito intensa, eu não diria que é uma leitura fácil, não diria que é uma leitura leve, mas é uma experiência que eu acho que vale a pena as pessoas tirarem um tempo, três, quatro dias para elas se dedicarem ali para ler, mas talvez as pessoas nem consigam ler nesse período, eu consegui ler, devorar em um dia, em quatro horas, porque eu fiquei vidrada, mas é uma coisa que vai exigir a pessoa pensar um pouquinho, às vezes ficar tipo, nossa, calma aí, deixa eu reler isso aqui, deixa eu ver se é isso mesmo que eu entendi, é muito intenso, e eu acho que isso que torna o rolê mais da... Tchau.